mistura cultural na semana mundial do dia mundial do rock eu recebo felipe seabra o fundador vocalista da banda pleb rude que na semana passada completou 40 anos 40 anos a pleb rude foi formada no dia 7 do set de 1981 e a pleb rude continua na ativa né lançando álbuns lançando singles e no dia 7 eles lançaram a música 68 o primeiro single do álbum evolução 2 e aí eu convidei o felipe que deve estar já colando por aqui para gente trocar essa ideia sobre esse novo essa nova faixa e também para falar desses 40 anos da banda pleb rude que é uma banda lá de brasília formada pela turma da colina eu vou já ver se o felipe aparece por aqui ele tá peraí que eu vou convidá-lo e aí a gente peraí pleb rude eu já mandei aqui um salve para ele e é isso gente a gente conversou olha aí felipe seabra tudo bem querido hello deixa eu ajeitar isso aqui ajeita ver se serve aí tá perfeito você sabe que da última vez que eu falei com você foi em brasília numa festa do festival joão rock lembro lembro sim claro lembra 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 muito bem colocar a gente para abrir o cara o espetáculo isso eu lembro então exato e vocês tocaram que foi naquele ano o joão rock que é um festival muito legal a propósito que acontece no interior de são paulo ele é homenagear o rock de brasília e vocês tocaram no palco brasil e teve uma festa de apresentação lá e foi a última vez que a gente se falou lembro sim lembro do festival quer dizer não lembro direito que a gente tocou tão cedo né olha só o meu tá apagando aqui tá algum motivo foi legal esse show apesar de ser cedo eu assisti e eu adorei foi muito bom é um pouco cedo demais mas aí tudo bem como é que você tá eu tô bem você 40 anos de banda hein sabe que eu estou no interior de goiás né e tava uma cachoeira hoje a tarde com a família na família sempre em primeiro lugar né mas legal tá tá ótimo né tem tem sido um a pandemia tem sido bastante movimentada para plebe incrível que pareça né e os 40 anos então é bem é estranho né 40 anos de banda normalmente normalmente eu desconfiaria de uma banda que ficasse junto tanto tempo mas no caso da plebe é calcado em talvez uma missão maior né de saber a importância de música consciente mas o mais importante é a minha amizade com andré e com clemente e com caput é isso que é o mais importante então e você sabe Felipe que eu tava eu sempre vira e mexe ouço as músicas da plebe e eu acho que não só a plebe como mais uma muitas bandas de rock dos anos 80 que esse ano né completam 40 anos eu fico ouvindo as músicas que vocês faziam naquela ocasião e as letras delas são muito atuais e aí isso me traz uma uma angústia e um conforto também porque parece que vocês profetizaram entendeu tudo que a gente tá vivendo e você não sente isso com as muito bem colocado você é a primeira pessoa que que fala disso além acho que deu mesmo é assim como artista a gente ficou longeado né saber a a lotividade né a relevância da obra mas como cidadão e pai eu fico extremamente puto saber que pois parece nada muda nesse país né como a letra sabe tem algumas letras assim na plebe né do concreto que que são 35 anos mais e parece que foram escritas ontem né né eu que obviamente você percebeu que eu não uso eu não uso internet né a rede social e tanto que eu tô usando a instagram da plebe eu demorei um pouco para entrar porque eu fui apertando o botão eu sei lá usar esse negócio e eu fico estarrecido com isso cara sabe até eu que detesto internet coisa assim até a gente virou meme quando caiu lá o viaduto lá em Brasília né tudo falando assim ah o concreto já achou tô mesmo não querendo assim a gente vira né é eu acho uma tragédia essas músicas serem atuais ainda ó tem até aqui uma pessoa falando a censura essa é uma música também que lamentavelmente né ela se faz presente hoje também né nos nossos dias de uma maneira a gente tinha parado de tocar censura mesmo censura sendo um hit nacional e tudo mais uma música garantida num show para levantar o pessoal eu não tava me sentindo muito confortável porque ao contrário de muita banda por aí eu só eu só consigo cantar o que eu escrevi eu não gosto de cantar música dos outros tem que ser uma coisa de dentro né e a a gente parou de tocar censura porque uns 12 13 anos atrás tava um pouquinho datado né as coisas mudaram no Brasil tudo mais mas aí quando a família Sarney conseguiu é conseguiu mandar de segurança em cima da eu acho que foi do estado de São Paulo né uns 10 12 anos atrás e conseguiram tentar censurar o jornal ela falar não é possível isso a gente voltou a tocar e a tempo dela entrar no no repertório do dvd achando concreto ao vivo isso não ia acontecer não olha que coisa e ela entrou por causa disso agora então com esse esse essa palhaçada que a gente tá tá vivendo que se Deus quiser passa passa já já é né todas as letras são são relevantes né tudo que a gente prega né tudo que a gente pregou através da música lembra a plebe não foi uma banda assim é política né as coisas pedantes assim nunca foi assim é só umas temáticas conscientes assim né tentando usar a música para o bem né umas coisas positivas assim mas aí nossa parece que o governo tudo que a gente pregou conta esse governo chegou e é uma coisa mais absurda assim meu Deus eu sabe é você parece que tá no 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 dentro de um manicômio manicômio geral assim mas tudo bem que eu falei vai passar vai passar e vai e eu vejo dessa maneira eu sou lembra que eu sou metade americano né meu coração é brasileiro mas mas eu não falo meu passaporte americano meu coração é brasileiro e e eu sou democrata registrado lá e voto não sei o que e e e o trump cara veio e foi né hoje em dia o trump é um é um é um sujeito que tinha os cabelos sabe sabe orangotango acima do peso blogueiro falido que tá gritando ao vento e a mesma coisa vai acontecer aqui vai passar né eu sempre tive problema desde criança eu li a George Orwell e eu sempre tive problema com extremo extremo esquerdo extremo direita sabe eles acabam se encontrando né a gente tem uma música da década de 2005 no disco R ao contrário que é discórdia né que fala os extremos de mãos dadas no reflexo disfarçado escolha as armas em seu lado discórdia né seu toque é meu empurrão e e é isso é tudo a mesma coisa para quem leu revolução dos bichos é tudo a mesma coisa a gente tem que tomar cuidado a gente tem que encontrar alguma solução no meio no centro sabe que não pode ser essa coisa sabe é política virar uma coisa assim o que quatro cinco anos alguém toma poder tudo quer fazer o impeachment aí o outro lado outro lado quer fazer o impeachment e ninguém se já ninguém dialoga isso me deixa doido a internet é tudo tão binário tudo vira meme ninguém mais tem discussão a breve sempre sempre tentou promover o debate sabe as pessoas pararam para pensar e olha que a gente tem hoje em dia sim olha só tem até uma uma pessoa falando que também usando uma letra da música de vocês o elton ele fala filipe no ano que vem vai ser diferente até essa música a plebe já pedia mudança né lá atrás também né nesse ano sempre a união e pensamos será diferente é verdade é este ano é uma música bastante esperançosa sem um período difícil que eu andré a gente tava passando né foi a foi quando a plebe rude virou um duro e 92 93 agora você tem que colocar tudo no contexto né governo itamar aquela ressaca do governo colo hiper inflação logo seguido a gente tem cena morre aquele velório nacional né é uma música é uma música de esperança a gente sempre toca ao vivo por exemplo a gente tem um fã grande amigo não acesso espírito santo que ele chora ouvir a música e fica falando aí eu fico falando assim Sérgio quando você fala essas músicas né da importância dessas músicas pelo menos a gente a gente a gente consegue mais ou menos entender que que o nosso amigo renato no afirmativo passava porque a plebe tem uma ou outra aqui é colar que bate nas pessoas né aquela coisa pessoal renato tinha umas 100 né então aquela coisa o renato descer do palco e falava as pessoas chegam como é que você soube que a gente falou das coisas intensas né e acabam não sendo uma coisa boa também mas eu acho que importante as nas letras da plebe essa ressonância com o pessoal e eu fico feliz com isso né porque é a plebe sofreu bastante né é uma banda que nunca abaixou a cabeça para o mercado nunca fez um e e gravar música dos outros sabe e eu vendo esses 40 anos eu acho que a conclusão apesar que isso parece um pouco alto servente assim mas eu acho que isso tem que ser celebrado sabia essa minha amizade com o André a entrada do Clemente a gente tá com a banda de 17 anos né faz tempo já né que o Clemente tá com vocês né o caput bater que tá com a gente há 10 anos que apesar de a banda é um sujeito é um sujeito adorável assim e não tem como separar o profissionalismo da personalidade né quando a banda com a banda começa ação nem nem no caso o amigo se nosso caso era mais amigo do André e a gente foi juntando e foi fazendo no caso da plebe não foi uma coisa de química química de banda não na verdade foi atrito mas de atrito sai umas faíscas e tanto então ninguém desmerece a formação original da plebe por favor nenhum momento mas a vida continua né e e para quem tá com problema de banda algo assim eu posso dar um conselho calma que daqui a 25 anos melhora aí você consegue encontrar um cara que nem o Clemente é e é legal que o Clemente se me achou tão bem assim já faz parte da plebe né também é a gente o Clemente brinca que ele fala assim que a ele deu uma ele deu um negócio no jornal escrito procura assim um líder né é que quando eu voltei para o Brasil por conta da banda eu morava em Nova York de 94 a quase dois mil e voltei e a gente fez a coisa romântica de juntar a formação original lançamos um excelente disco ao vivo né o enquanto a trégua não vem a cara mas todos os problemas do passado não deu não deu então eu andré a gente foi cara a gente está tentando né bicho mas a gente puxou o freio de mão e mas ninguém sabia disso né as redes sociais estavam um pouquinho na infância e eu já completamente arredio isso aí de repente o circulador liga pra gente pedindo pra fazer um show né eu acho que eles não sabiam da condição da banda meio limbo assim de vez quando a gente fazia um show aqui e colar não sei o que aí eu curiosamente né o destino mais uma vez da Clash né duas vezes duas vezes na minha vida da Clash veio mudar a minha vida um quando vi London College mudou minha vida para sempre dois é quando eu quando eu recebi um telefonema do mingau do nosso querido mingau é que ele falou assim ó vou fazer um tributo do Clash 2004 lá no casebre lá em São Paulo aí tava os punk velho né tava eu tava o nasi o nosso líder o supla né é quem mais o pessoal 365 aria né é e a gente vamos levar um som né o redson grande saudoso vai fazer dez anos da morte dele falei com o redson hoje que vai em setembro faz dez anos da morte dele muito dez anos que ele faleceu né e aí tudo bem aí eu desci né fui fazer essa participação lá em São Paulo aí eu olho pro lado tá o Clemente eu sempre esbarri no Clemente a gente é amigo e tal e tal mas eu nunca tinha visto quer dizer eu não vejo Clemente há muito tempo né mas eu vi da visão do cima do palco né eu olhei pro lado ele com aquela pegada toda aí eu voltei pra Brasília eu liguei pro André André vem cá lembra aquele show do circo é né pois é mas vamos não dá pra fazer vem cá e se chamasse um Clemente né eu falei pô legal hein aí eu liguei pro Clemente Clemente vem cá sabe o telefonema que mudou sua vida né eu liguei pro Clemente Clemente é o seguinte ó a gente vai fazer uma participação no circo você toca com a gente aí ele falou assim é uma é o que é o que exatamente você tocar algumas músicas prévia eu te mando a partitura né a cifra né porque prévia um pouco chato de tocar umas guitarras ventrísticas ele falou assim mas vem cá não é participação não é com o membro da banda ele como aí ele parou um pouquinho aí eu falei Clemente eu preciso saber pra avisar o circo aí ele virou pra mim e falou assim tem cachê o resto da história né mas e ele hoje já é parte da plebe muito legal pois é o Felipe e vocês lançaram no dia sete último a música 68 com um lyric video eu sei que você veio a ver isso aí as redes sociais mas eu tava vendo aqui a música no canal de vocês no youtube essa música que chega com um lyric que eu achei importante porque é uma letra também forte como todas as outras letras da plebe mas assim você pensou você quis que as pessoas lessem essa letra pra realmente refletir enfim ou foi só bem isso é continuação do musical evolução deixa eu voltar um pouquinho no passado é eu eu finalizei eu tô escrevendo minha biografia já alguns anos né mas mas sério eu escrevo bem escrevo rápido só que tá demorando tanto que sempre que aparece alguma coisa que eu lembro acaba virando um projeto eu comecei uns três talvez quatro anos atrás aí aí fazer uma análise sobre as letras antigas da plebe eu 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 esbarrei em várias assim no bar umas músicas estranhas assim assim até consumo mas algumas coisas que eu nunca danço de semáfora nunca foram gravadas mas eu liguei para o andré para tirar uma dúvida como é que é a letra mesmo né tirar uma dúvida tal e tal para o livro né aí a gente parou para um instantinho cara a gente nunca gravou essas músicas né porque a gente não vamos registrar né aí a gente ligou para o clemente no dia seguinte ele já arranjou um lugar para a gente simular uma casa noturna punk de são paulo né lugar pequeno que havia tipo tipo madame satan tiffon é nossa rosa bombom tantos lugares né e e e de repente a gente está gravando o dvd lá em são paulo esquema punk mesmo assim né e isso foi engraçadíssimo não foi naquele espaço som foi no espaço oi espaço som exato lá na augusta aí a gente aí eu tive que travar meu livro e me dedicar a isso aí a gente ficava em excursão e eu disse que o primórdios virou primórdios e o bacana que a capa do primórdios é em cima do folheto original que eu fiz que a gente fazia folheto com as letras para dar para as pessoas né e eu encontrei a matriz né e inclusive eu tenho que amundurar esse negócio para o outro projeto que eu te falo no final ok aí retomei o livro a gente saiu em excursão nacional retomei o livro aí escrevendo de novo tem que acabar esse negócio aí esbarrei na letra de evolução falei caramba faz tempo aí liguei para o André de novo André você está lembrado falei pô caramba eu não estava conseguindo lembrar tudo mas a letra original ah legal ok e só eu lembrava da harmonia porque a harmonia meio complicado e música tem teclado a gente fez essa música lá em 87 88 89 era música meio ímpar da plebe né que provavelmente teria entrado no quarto disso da plebe só que os outros dois saíram antes disso da banda a música era meio ímpar a gente chegou a gravar uma demo dela com o órgão de verdade um ramo B3 né que eu toco até 4 eu não sei é um pouco diferente não sabia o que fazer com essa música então eu era vizinho do Evandro Mesquita e pô minha música era mais irreverente apesar que eu não gosto das palavras irreverente aí eu levei para o Evandro Mesquita e com todo respeito ao Evandro o cara lembra a Blitz começou tudo eu adoro Evandro né e aí eu subi lá e falei e Evandro Leica eu tô com essa música aqui o que que você acha aí ele olhou a música viu a música legal pô visto aquele jeito cariocão né do Evandro a música é legal mas pô cara eu não sei não não é muito cara da Blitz não falei pô cara se não é cara da Blitz na plebe que não é a gente descartou a música ficou arquivado 30 anos aí por causa do livro desencavei aí a gente virou pô vamos fazer um musical eu ainda a gente tava pensando fazer um negócio tanto que o arquivo lá no meu no meu no meu estúdio tá escrito plebinho rude a gente fazer uma coisa infantil aí uma música levou outra em 8 meses a gente tava com 28 músicas inéditas né sendo que duas delas tem 10 minutos então a gente conseguiu bater o tamanho de falar de caboclo duas vezes né aí virou musical evolução o primeiro volume a gente lançou mas mal a gente fez alguns shows eu acho que inteiro de São Paulo e quando foi descer para o Rio para fazer circo voador as passagens emitidas pandemia então a gente está retomando agora e aí vocês retomam então aí vocês retomam com essa música nesse volume dois né e aí vão lançar no até o final do ano mas é vamos lançar mas eu acho que mais duas músicas sendo que tem uma que é chamado a quieta desolação que tem a cantora mirim Ana Ana Carolina Floriano a Ela tinha 11 anos na época, deve estar com 13. E ela... Linda, linda, linda. Porque é um musical, né? E tem uma orquestração, tem... E ela é de Brasília também, essa garota? Não, não, ela é de São Paulo. E, por sinal, Ana Carolina tá no The Voice Kids agora. Eu não sei como é que tá, mas ela tá no The Voice Kids agora. Agora, nesse momento, ela tá no The Voice Kids, né? Tem. E tem uma música chamada Quieta de Isolação, é Quando o Homem Chega à Lua. Porque lembra que a Volume 1 é da saga do Homo Sapiens, né? A partir do Despertar da Consciência. 200 mil, 150 mil anos atrás. É, eu cheguei em soltar isso. Aí termina no meio do século XIX. Aí o volume... ...da Revolução Industrial. E aí vai até os dias de hoje. Mas é uma obra pra ser ouvida, apreciada, sabe? Na ordem, né? E é muito bacana. Que experiência legal, assim. Ainda mais como produtor que eu produzi. Nossa, que coisa legal. Agora, que trabalheira, gente. Oito meses de estúdio, mais quatro de composição e tudo mais. Oito meses de estúdio. Mas tá aí. Revolução. Volume 1 já na parada. E volume 2 começar a ser lançado agora. Ô, Felipe, você falou que gosta de cantar suas músicas. E você também faz a produção do seu próprio trabalho. Você gosta de produzir outros artistas também? Ou você prefere ficar com a plena? Sim. Eu lembro que... Eu lembro que eu morei entre 94 e 2000, né? E eu trabalhei com um produtor que até hoje... O grande amigo meu, o Kyle Kelsen, ele é o cara que mixa meus discos. Tudo que eu faço. E... É o seguinte. Quando eu optei por ficar no Brasil e peitar a banda, mesmo com um clima ruim dentro da banda, que a gente só conseguiu sanar mesmo quando o Clemente entrou, eu mudei de volta pra Brasília, cidade que eu amo de paixão. E, pô, olha só. Lembra? Eu morei seis anos em Nova York, Manhattan, quer dizer. A gente acostuma um pouco mal, né? Mas não tem jeito. Meu coração é brasileiro. Voltei pra cá. Quer dizer, pra lá, né? Porque eu estou no interior de Goiás agora. Estou num hotel aqui em Pirinópolis, pra quem não conhece. Nessa cidade colonial. Onde tem várias cachoeiras legais. E é, pois é, vim de uma cachoeira hoje. E eu só pedi pro pessoal fazer o seguinte. Abaixa um pouco a música sertaneira, que estava tocando aqui no alto-falante, né? Aí eu pedi pra baixar. Ah, por quê? Ah, não, porque eu vou fazer uma live. E porque eu não quero ficar maluco, tá bom? Então abaixa essa merda, por favor, né? Aí abaixaram pra mim, né? E... Aí eu comecei a pensar em montar um estúdio. A princípio eu ia montar no Rio. Só que a cena musical do Rio nunca me apeteceu. Então eu ia mudar pra São Paulo. E aí, presto a mudar pra São Paulo, isso em 2002, não sei o quê, quase 2003, aconteceu algo que eu não estava esperando. Eu conheci minha esposa. Aí eu fiquei em Brasília. A gente já está juntos há 19 anos. E a gente tem um filho de quase 10 anos. Filho puro. Nenê da mamãe. Nenê do papai também. Fufura. E aí eu comecei a montar o estúdio em Brasília, no mesmo quarto onde eu ouvi punk pela primeira vez. Aquela famosa fita que o André mandou da Inglaterra. Fui lá com o gravadorzinho que eu ouvi. E por sinal, eu esvaziei o quarto, derrubei uma parede, né? Ficou uns 30 metros quadrados. Aí eu fiz assim, pau! Numa caixa de bateria. Cara, parecia aquilo em jogo. Acústica lá, era espetacular. Então, aos poucos, fui montando o estúdio e produzindo. E hoje em dia já tem, sei lá, 30 discos no currículo, 30 sonoras de cinema, não sei o quê. E o mais legal é que o estúdio está state of the art, né? Para quem entende, né? Conversores da Apogy, 4 Avalons, 6 APIs, assim. Um Chandler, um TG Chandler, que é um preamificador que é o autorizado da Abbey Road, né? Clone original da Mesa dos Beatles. Então, e por que eu fiz isso, esse nível de investimento? É que eu queria poder concorrer internacionalmente com o som que eu estive de lá. Mas, mais importante, eu não sou mixador. Apesar da versão de P da Vida, que está tocando, a gente fez P da Vida do Dominar, depois a gente fala sobre isso. Tem até uma pergunta por aqui sobre isso, mas pode continuar. Já chega lá. A gente, eu mixo sempre no exterior, sempre. Tem uma pegada de rock'n'roll. E é uma coisa que eu recomendo às bandas. Terceirizo isso, cara. Mas, claro, os produtores querem ficar com todo o dinheiro. Então, por isso que muita coisa que você escuta parece uma demo bem gravada. Você tem que ter um elemento de fora. Tem que ter uma opinião de fora. Alguém com o Vido fresco, né? É assim que eu trabalho. Se eu fosse tentar mixar um disco sozinho, eu me sentiria meio charlatão. E é importante a gente zelar, sabe? Ter essa curadoria e zelar todo artista, né? Então, tudo que eu mixo, inclusive tudo da plebe, é mixável lá fora. E aí você ouviu a qualidade, né? Conta um pouco essa história. Eu não acho a pergunta aqui, mas eu vi que alguém perguntou de pé da vida dessa história da questão. Ok. Antes de o pessoal ter um infarto, assim, desde os primórdios da plebe, né? Quer dizer, depois de a gente gravar, e surgiu o Domenó, as pessoas achavam que eu era parecido com o Afonso do Domenó. E vice-versa. E já me pararam uma vez no aeroporto para pedir autógrafo, né? Eu falei, gente, não. Não, eu não sou o Afonso do Domenó. Não sou. Eu estou perdendo a vida, mas não sou. Então, eu tenho um colega em comum aqui em Brasília, o Paulinho Madrugado, que sempre falava assim, cara, pô, conheço o Afonso, tem que juntar vocês. Aí ele foi fazer um show em Brasília. Aí eu falei, só uma coisa... Manda o cara aqui pra casa, vai. Aí ele veio aqui no estúdio. Aí eu peguei um violão, coloquei um click track, e eu gravei, só uma coisa, a gente pode fazer algo com isso, né? Grava a IP da vida. Aí ele gravou a IP da vida, canta muito bem. Então, a gente gravou e filmou, e ficou guardado, né? Aí passaram-se os três, quatro anos, eu não sabia o que fazer com isso. Eu até cheguei a congitar, será que isso funciona em evolução? A gente não pode colocar isso no disto da plebe, né? E uma vez por ano, o Afonso mandava o WhatsApp. E aí, evolução, eu ficava meio sem graça, porque ele, pô, tirou o mau tempo, foi lá gravar. Então, eu fiquei com uns três, quatro anos de isso lá no meu sistema, né? Até quando começou a pandemia, ele mandou o WhatsApp, falou assim, Felipe, é hora de gravar a IP da vida. Aí eu falei, só uma coisa? Yes! Aí a gente gravou, aí tá aí. Que legal, cara. Não, você sabe que, eu acho que o melhor, a melhor atitude é essa, você tirar um proveito. Igual o Moraes Moreira e o Alceu Valença também fizeram uma música, explicando que eles não eram a mesma pessoa, porque os fãs, eles já não estavam mais aguentando, falando, eu não sou o Moraes, eu não sou o Alceu. Aí os caras fizeram a música e tal. Muito legal. Eu lembro quando eu fui ver o Hermeto Pascual, eu vi o Hermeto Pascual lá no Centro de Convenções Brasília, e era o auditório que era longe, e o camarim ficava lá em cima, então ele descia a escada, você via a escada, ele descia, demorou tipo dois minutos até chegar até o palco. Aí ele senta no palco, ajeita tudo, e a primeira coisa que ele fala no microfone, o Hermeto Pascual falou assim, ó, não sou o Silvuca não, viu? É, ele também, verdade. Verdade, que coisa, né? Mas eu nunca tinha, eu nunca tinha te olhado como Afonso, agora eu vou olhar. Não, eu tô ouvindo tudo, ó, eu já ouvi Parreira, agora eu falo o Tite, o Tite. É igual o Samuel Rosa com o Tarantino, enfim, eu me divirto, essa parte é legal da internet, esses memes aí, que dizem que o Samuel, o Tarantino e o Serginho Groisman e o Ricardo Alexandre, jornalista, são todos da mesma família, assim, são muito parecidos, é muito bom. Ó, o Salmir, ele pergunta assim, Felipe, você como produtor, como vê o mercado musical com todas essas mudanças? Se tratando de rock, como fica esse cenário daqui pra frente? Cara, ó, eu não sei, o público geral brasileiro, não nicho, mas o público geral brasileiro, eu sinto que é um público que vale qualquer coisa. Se ele conseguir cantar em cima, é claro que não as pessoas que estão vendo isso agora, tá bom? Mas se conseguir cantar, tá valendo, cara. Vale um show do Vitor e Léo, vale Coldplay, vale qualquer coisa, tanto faz, né? E eu acho isso um pouco triste. Por exemplo, sabe o sujeito que vai num show do Pink Floyd? E vaia, vai no show do Roger Waters e vaia, né? Esquecendo que Pink Floyd, de todas as bandas, assim, medalhões, era a banda mais agressiva com posicionamento social. The Wall é uma obra de arte, cara. Eu nunca fui muito fã do Pink Floyd, não é muito minha praia, porque eu sou mais pós-punk, assim. Mas The Wall e o filme e o espetáculo consequente, né? Era extremamente forte. Aí o pessoal, cara, é que ninguém fica ligado, cara. Ele já tava com esse negócio antifascista. O que aconteceu aqui no Roger Waters é lamentável, né? Aí você ouve um bando de palhaçados, ele foi pago pela esquerda, não sei o quê. Não, cara. Sabe o que você chama isso? É sopa de sapo, tá bom? Se você quiser tomar uma sopa de sapo, você pega um sapo, você joga em água quente e você ferve bem devagarzinho. E o sapo nem percebe o que tá acontecendo. Quando você vê, já tem sopa de sapo. Agora, se você chegar com água fervendo, jogar o sapo, o sapo vai sair correndo pela janela, né? É isso, cara. O Roger Waters chegou no Brasil e tava fervilhando. As coisas ridículas, cara, sabe? Sabe, essa politicagem idiota e talvez exacerbada um pouco pelos nossos artistas, né? Tentando ser influenciadores, tentando dar uma guinada na carreira. Sabe o que acontece? Eu fico meio zangado com isso. Meio, completamente zangado. Eu entro mais em detalhe no meu livro, mas eu sou muito elegante e não cito o nome, porque infelizmente conheço todo mundo. Sabe esses artistas que se passaram dos anos 80 e um ou outro dos anos 90 ou 2000 que passaram a vida inteira cantando bobagem? Só popzinho, sem vergonha. Como uma música que ia colar com uma letra mais inteligente, olha lá, né? De repente, são essas pessoas que agora que eles têm uma ferramenta que eles conseguem ficar em casa, de cueca, despejando todo o seu rancor e ódio pra fora. Agora eles querem ser levados a sério como blogueiros ou como influenciadores e de repente viram políticos, né? Tudo bem. Antes, tarde do que nunca. O problema que não é isso. É uma guinada na carreira. É ficar imaginando que tipo de Twitter eu posso falar pra poder atiçar à esquerda ou atiçar à direita e tal e tal. Até aí tudo bem. Um país ali pode fazer o que quiser. O problema é que todos esses artistas tocam plebe. Então é como se fosse uma ideologia de aluguel. Fica cantando bobagem mas toca plebe. Tem uma música mais verde e tal e tal. Aí na hora de cantar as músicas as bobagens assim. E cara, é isso que virou. Isso que virou o rock. É mais blog. Quer dizer, o artista não se expressa mais através da música. Ele se expressa através de um blog. Através de polêmica. E eu sou um pouco old school nesse aspecto. Eu acho que artista tem que se... se expressar através da própria arte. E eu lembro que um desses caras chegou pra mim e falou assim pô, o estado de São Paulo não me leva a sério. Eu falei, o quê? Como? Eu não te levo a sério. Sabe por quê? Você chama o conjunto da obra. Então se você passa os últimos 30 anos só cantando bobagem adicionando a grande complacência nacional que elegeu esse filho da puta que elegeu e aí o que a gente tem? A gente tem isso. O rock é o roi. Então por isso que as pessoas não levam a sério. E por isso que as pessoas estão desinformadas vão no show do Roger Watson e vai. Você está no show de rock e você está baiando o cara por causa de imposto de cimento. Então não vai. Mas aquela coisa sabe da menina que gosta do Vitor e Léo e fala assim ô amorzinho sabe aquela música atirei um pau no gato ele vai tocar aqui vamos lá amorzinho. E isso que virou que essas pessoas são as pessoas que tem dinheiro para poder comprar esses ingressos caros. Então é virou o público brasileiro parece que virou uma grande massa que só quer poder cantar junto tanto faz o que for. Não estou brincando não cara. Esticlete com banana ou YouTube tanto faz. Eu acho isso horrível. É isso. Olha o Bruno ele pergunta assim por que você acha que não surgem mais grandes bandas de rock no Brasil? Bem, eu acho que a gente... Oi? Pode falar. É que a gente assim esse rock 80 vindo de Brasília eu lembro perfeitamente quando vocês surgiram quando surgiu a Legião Urbana enfim o boom do rock nacional quando surgiu a Legião Urbana eu morava no ABC e eu lembro que os vinis chegavam pra gente assim que naquela época todo mundo todo mundo sabe que era mais difícil a gente ter acesso a disco e eu lembro que chegavam os discos de vocês Pleb Legião os próprias bandas aqui de São Paulo Inocentes enfim falavam assim essa banda aqui é uma banda punk lá de Brasília chegavam assim pra gente vocês a Legião a Legião era apresentada pra gente como uma banda punk e aí naquele momento e era mesmo sim é e assim a gente viveu aquele momento ali aquele boom do rock dos anos 80 e aí eu acho que eu tô falando isso porque o Bruno deve estar falando que não surgem mais grandes nomes do rock Brasil como nessa ocasião que aí surgiu o Paralã aí vem o rock do Rio de Janeiro enfim aí os mais irreverentes né alguns que hoje infelizmente eu tenho uma teoria né e eu abordo isso no meu livro mas eu na verdade uso estatística né tem um livro que eu gosto muito que é Freakonomics que fala né de teorias e elementos econômicos mas de um através de uma perspectiva completamente inversa né as coisas boas por exemplo a queda da criminalidade durante o governo Clinton né se deve a gestão do democrata não sei o que na década de 90 nos Estados Unidos na verdade não se deve ao fato da liberação da píula né e da popularização do ou pelo menos da liberação do aborto nos 20 anos antes do que que acontecia assim calma gente não é uma opinião minha isso é uma análise do livro tá bom e também se quiser blogar zangado tanto faz que eu não vou ler mesmo né então isso que é grande vantagem na rede social porque eu realmente não podia dar uma f*** tá certo então é o seguinte ó o que que aconteceu né 20 anos antes as mães solteiras não deixavam de ser tão solteiras porque elas podiam tomar né conta do próprio corpo né meu corpo meu espaço e então não nasciam tantas crianças sem pai sem uma estrutura familiar isso é importante não usando esses discutos dos evangélicos mas uma família importante uma mão guiadora importante né que mais uma vez não essa coisa do evangélico não que tem que ter não é isso né não é uma regra mas estatisticamente não tinha tantas crianças sem uma mão guiadora adultos já na década de 90 durante o governo Clinton então por isso que a criminalidade tinha caído em parte estatisticamente né e a gente estava é tanta coisa é tanta estatística que a gente estava entrando né a gente estava falando de surgimento de rock de bandas de rock exato dos compositores agora eu tenho uma teoria que estatisticamente vai estar em algum lugar eu abordo esse meu livro você lembra que poxa eu conheci o Daniel Azulay né o Daniel Azulay faleceu eu acho que foi uma das primeiras vítimas de covid sabia fiquei muito triste cara tinha um programa muito legal eu cresci a minha geração cresceu né numa época que a programação infantil era muito legal eu lembro mudando pro Brasil quer dizer criança nos Estados Unidos eu já leia muito o Charlie Brown o Peanuts né o do Snoopy né e é brilhante aquilo cara sabe o filme predileto do Charlie Brown é Cidadão Kane o Lino ele era existencialista a Lúcia era uma psicóloga né o Snoopy ele ficava ele colocava um óculos e uma como é que você chama scarf é negócio em volta do pescoço desculpa deu um branco agora bem deu um branco aquele negócio que você põe em volta do pescoço pra não passar frio colocava um scarf assim e achava que era um piloto né da primeira guerra mundial Cascol Cascol obrigado né e achava que era um piloto da primeira guerra mundial e o moleque lendo isso era brilhante né tocava Elton John tocava The Who na rádio isso era um porte eu absorvi todos os musicais que ajudou também né o embasamento pra evolução poxa eu ouvia Godspell Hair o violínio no telhado né eu não vi Rebelde né as coisas assim era tão legal aí eu cheguei no Brasil ligo a televisão tava passando sítio do Pico Pão Amarelo cara tinha Teseu cara Teseu e Minotauro pô mitologia grega na televisão isso é fantástico mas o que aconteceu na década de 80 ó o Freakonomics aí né a programação infantil foi tomada por umas loiras que simplesmente pegavam discos e idiotas e bonecos e enfiavam goela abaixo das crianças brasileiras 20 anos 30 anos depois eu acho que faz parte desculpa pode soar prepotente que foi e é claro que toda regra tem exceção mas o nível de educação caiu tanto no Brasil né e as poucas parece que a curiosidade intelectual das pessoas tem sido dizimado assim ano a ano né simplesmente aceito então ver qualquer merda que vier na internet desaceito como regra né e e é curioso isso que você tá dizendo eu concordo com você com o que você tá dizendo e porque eu acho que falta mesmo essa bagagem cultural que possa formar novas novos profissionais não só na música mas eu acho que não só no rock como o seguidor aqui falou mas em todas as outras profissões também né não é só lógico né a base da galera lá em Brasília lembra todo mundo era filho de acadêmico apesar que o nosso primeiro show em São Paulo na Palme no encerramento da casa no Tuna na Palme ficava saia sai daí eu filho de ministro não era nada disso cara ninguém era barão era classe média ai a gente tinha isso aqui com vocês a gente falava lógico os caras tem a banda são todos filhos de desembargadores de diplomatas nada disso nada disso né eu lembro eu lembro bem né meu pai era funcionário público americano gente né aí de repente a gente ficava ouvindo essas bobagens mas a nossa realidade é diferente mas mas tem uma coisa que foi importante pra gente é um pra mim em particular porque pra manter minha educação né eu estudei na escola americana em Brasília e pra mim foi incrível e não foi à toa lembra olha só membros do aborto membros do capital membros da plebe membros da escola de escândalo da XXX né de Brasília e de uma futura escalene todos saíram da escola americana pô o que é isso porque é todo barão que tinha acesso a um instrumento não não é que a gente vivia num ambiente multicultural cosmopolita minha turma de formando tinha 22 alunos só que nessa turma 22 alunos mas nessa turma tinha ó tinha uma japonesa tinha um paquistanês tinha um rapaz da Arábia Saudita tinha uma menina de Zimbábue antiga Raudésia tinha uma menina a Jackie lá da África do Sul tinha canadense tinha francês tinha americano brasileiro no meu caso tinha paraguaio tinha chileno isso é incrível você crescer nesse ambiente e você vê um prisma completamente diferente e te desafiava isso o tempo inteiro né de você entender outras perspectivas isso que tá faltando o que o que a internet veio ele acabou com a perspectiva né ninguém todo babaca tem opinião e ninguém se entende e o OutLab sempre promoveu o debate sempre e a gente não tem mais isso você falou você falou uma coisa aqui no começo da nossa conversa que é muito importante é que as pessoas elas não querem dialogar e vou adiante ainda eu acho que além delas não quererem dialogar elas não querem se relacionar então assim se relacionar pela rede social como você disse também é é confortável né uma zona de conforto ali que não coloca a pessoa numa situação de de discordância de embate de aprendizado essa turma toda que você estudou por exemplo hoje a gente vê que assim que as pessoas não estão mais dispostas a estar misturadas com 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 outras diferentes dos pensamentos dela outras diferentes de raça de naturalidade enfim nacionalidade então aí isso realmente né impacta na na história futura né eu 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 é tão estranho sabe e o mais engraçado é que né o facebook foi criado pelo cara mais antissocial do mundo que começou com um blog que fazia as pessoas né é 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 sabe de mulheres quer dizer começou com isso e olha só o que virou isso gente né isso alimentou a a eleição americana e conseguiu fazer um imbecil como o trump completamente desqualificado sério eu morava em nova york cara o trump tudo que ele fazia falia só que ele sempre investiu no nome que ele fazia acontecia né cara ele levou um cassino a falência quem é que leva um cassino a falência quando o próprio business plan é justamente isso de ganhar dinheiro dos outros sabe e tá lá o cara com códigos nucleares na mão olha os olha o dano que foi pra pra democracia isso e aqui em Brasil Brasil com esse imbecil olha olha os danos pra democracia que foi né eu tenho alguns colegas que ficam replicando as coisas ah voto voto impresso voto impresso voto impresso ok funcionou muito bem pra família dele inteira voto eletrônico agora que vai ser fraude né é claro que cara democracia é vigilância eterna a gente tem que ficar em cima e quem sabe a gente fica um pouco preocupado é uma maquininhazinha lá de repente tem que ficar em cima sempre olhando tudo bem o problema é que isso tá alimentando a futura desculpa de perder foi fake news foi fraude eu falei que ia ser fraude foi fraude e eu tenho um bando de a BBB cuidado com voto impresso come on vocês caíram direitinho o Steve Bannon tá rindo de vocês cara tudo otário tudo otário as pessoas que caem nisso é tudo otário né e o que a gente tem então a gente tem uma internet aí que dá voz pra qualquer babaca ótimo democracia é uma coisa linda liberdade de expressão mas o problema é que aquela ideia né aquela ideia vira uma coisinha então tem um cara que consegue estigar uma porrada de coisas assim e isso é ruim é muito ruim cara não tem mais diálogo não tem mais debate e olha onde a gente está como país lamentável o Felipe tem uma pessoa aqui eu perdi o nome dela mas ele falou de um festival ciclovia que você promovia em Brasília ah sim que era um festival muito legal ok deixa eu explicar o que que está acontecendo né a pandemia foi bastante produtiva nesse aspecto pra mim foi muito frustrante o negócio de evolução então eu aproveitei esse tempo eu vou aproveitar agora daqui uns dois meses eu acho que vou retomar meu livro pra acabar porque o livro está 95% você acha que esse livro sai quando? porque é o seguinte eu sou palestrante também né então o livro é meio palestra o livro sai o livro saiu da palestra e eu quero portar de autógrafos a gente quer eu quero rodar o Brasil com isso por exemplo a plebe vai tocar em BH eu quero ir um dia antes para lançar o livro e ter debate e tal e tal com a pandemia fica um pouco difícil vamos torcer aqui ano que vem já tomei minha primeira vacina estou aguardando a segunda né vamos torcer que que acaba logo assim eu podia ter ficado sem essa delta essa variante delta aí né podia né mas cara pelo menos se tem uma coisa que é essa pandemia assim fora o horror que foi e eu perdi dois grandes amigos eu perdi uma tia o horror disso é que veio acabar com o populismo barato acabou com o Trump foi realmente foi o esse babaca esse releito e a pandemia acabou com isso a pandemia aqui no Brasil mostrou incompetência falta de gestão desse imbecil aí então isso é importante também pelo menos isso poxa a gente perdeu mais de meio milhão de almas brasileiras gente o que é isso isso é mudou tudo é engraçado porque evolução quando a gente lançou evolução o mundo era um e olha só quase dois anos depois o mundo é outro cara olha só o que consegue acontecer e depois disso vai ser um outro também porque certamente todos os lugares que a gente for vai ter alguém muito próximo que perdeu alguém né vai a gente vai ter pessoas faltando no nosso círculo né de amigos que às vezes a gente vai em algum lugar a gente vai se dar conta que essas pessoas não vão estar lá e eu é muito triste mesmo isso sabendo que é por uma irresponsabilidade né de uma gestão totalmente equivocada não e esse nível de negligência é no mínimo criminoso e eu espero que isso venha à tona sabe mas ó eu comecei a falar disso por causa disso bem veio a pandemia aí eu fiquei pensando caramba né tudo da pleb foi cancelado a gente ia tocar no Rebellion Festival em Londres lá em Blackpool lá em Blackpool os inocentes os inocentes tocaram um ano antes e aí o Clemente falou assim ó ano que vem eu vou voltar mas com uma banda boa eu prometo não calma 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 eu gosto dos inocentes claro eu amo os inocentes o Clemente é irmão a gente sempre se secaneia né ok aí o aí o cara caramba aí tinha uma coisa meio inusitada que eu virei professor né eu tive que acompanhar as aulas meu filho com nove anos na época né não com oito rapaz cara eu já tive que fazer muita coisa difícil na minha vida eu até tive que ouvir o lado dois de eletricidade do capital inicial mas cara nada foi tão difícil quanto dar aula de uma hora pra outra uma hora pra outra virar professor e dar aula pra esse menino gente isso foi difícil viu cacete foi difícil então aproveitei pra lançar o disco trilha sonora do Fora de Caboclo que eu fiz a trilha sonora e o filme a trilha inclusive ganhou a melhor trilha sonora do grande prêmio do cinema brasileiro de 2014 eu ganhei o Oscar o Oscar brasileiro eu lancei esse disco que tá nas redes e eu trabalhei num outro projeto que é um projeto que eu vou lançar ano que vem e é um disco solo é outro musical não tem nada a ver com a plebe porque eu sou baterista também aí eu toquei tudo e eu vou colocar algumas crianças pra cantarem o disco crianças de 12 13 anos que é um musical que faz um paralelo dentro do mundo das crianças de uma grande mudança de gestão que dá tudo errado é tipo tipo Brasil né é isso mas da perspectiva de criança tá pronto só falta as crianças cantarem pra ficar bacana mas e só ano que vem e eu fiz uma outra coisa meio curiosa assim tinha um projeto que eu tinha muito tempo que eu queria mapear os pontos turísticos históricos do rock de Brasília e por que isso? um porque qualquer lugar que você vai no mundo você tá andando em Paris aí você vê uma placa no chão o Oscar Wilde frequentava esse hotel você tá em Londres o George Orwell foi garçom nesse prédio porque a gente não pode fazer a mesma coisa com o rock and roll né e ainda mais que o rock de Brasília é tão dentro do imaginário do brasileiro é tão presente né porque não era só os anos 80 né você tem claro né a boa do chão capital mas cara você também tem você 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 tem tanta banda KC L então eu resolvi mapear isso né aí eu cheguei pra faculdade UPS peitaram que tem que ser privado tem que ser privado né quando falam público privado não é privado público né mas você precisa do governo pra fazer acontecer aí a gente levou lá pra Secretaria de Turismo que abraçou imediatamente o projeto foi muito bacana uma gestão maravilhosa lá e conclusão rolou e foi inaugurado agora três dias atrás em Brasília que legal 40 placas 40 placas então pro fã entusiasta você vai poder chegar na placa depois eu vou mandar uma foto pra você você chega na placa me manda porque a gente divulga isso é muito legal sim você chega na placa tem o texto do local e da sua relevância relevância no rock tem inglês espanhol e português e tem o QR Code aí você clica no QR Code e você vê músicas da época fotos você vê o local como é que era 40 anos atrás e são 40 pontos a gente tá falando sei lá do local de nascimento do aborto pra quem é fã do aborto e do Renato você vai no bloco A da colina na UNB né residência dos professores aí eu não posso colocar lá dentro eu ponho na entrada da quadra mas depois daqui umas duas semanas eu vou fazer uma é meio uma palestra workshop com todos os os principais guias turísticos de Brasília pra explicar cada local então ó eu vou levá-los pessoalmente aqui tá vendo embaixo desse bloco aqui nesse cantinho aqui que surgiu a Boa Telética né você vai no Gilberto Salomão aqui que foi o primeiro show da Boa Telética você vai numa esquina no Lago Norte aqui que foi o primeiro show a primeira onde o André me convidou há exatos 40 anos né fez aniversário dia 7 de julho foi onde o André me convidou aí você vai num lugar importante pro Natwood você vai num lugar do Nascimento dos Raimundos você vai num lugar onde a KCLA tocou era o restaurante natural chamado Bom Demais onde a KCLA tocou fez 50 shows até começar a se lançar mesmo com o artista isso é muito legal isso é importante e através da Secretaria de Turismo e através da Secretaria de Turismo eu já tô imaginando excursões eu já tô imaginando excursões sim a gente tá exportando esse know-how né a gente tá exportando pra outras cidades então atenção a Secretaria de Turismo de de Goiânia Porto Alegre Curitiba São Paulo Rio e Salvador podem entrar em contato com a gente que a gente já tá com esse molde já pronto é uma coisa super eficiente e é tão legal cara sabe esse é patrimônio histórico e eu falo do rock não é uma coisa de salvar o rock tudo bem que o rock não morre tá um pouco moribundo tal e tal mas não morre mas isso é pra relembrar as futuras gerações cara olha só o que esse pessoal conseguiu fazer sem estrutura sem nada e no nosso caso em Brasília apanhando a polícia mandando música pra censura sem equipamento cara os amplificadores horríveis sem som sem nada cara e olha só o respaldo desse som abrangência milhões de discos vendidos sabe é incrível Felipe tem aqui o Cauã ele falou animal demais parabéns Abra eu fiz essa rota em Brasília sozinho inclusive na noite que fui pra Brasília encontrei você num restaurante que me tratou super bem satisfação demais olha imagina se eu tivesse de mau humor aí ele estaria lá tudo arrangado o cara é mó babaca não sei o que sabe não não ótimo ótimo que bom eu não sou uma pessoa mal humorada mas imagina se eu tivesse não mas você nunca tá ó das vezes que eu te eto você porque eu sempre falo de um show a gente tá aqui indo pro final aqui mas eu vou falar mais uma vez você já deve estar de saco cheio sempre sou eu que te falo isso num show que vocês fizeram na pista de skate de São Bernardo do Campo sim eu lembro muito bem e o que tem me ajudado muito nessa no livro e por exemplo a Rota do Rock tinha lugares que só eu lembrava cara né por quê porque não tem memória é não é por quê porque eu sempre fui caretão não fuma coisa então eu lembro eu brinco com eu liguei pra algumas pessoas pra tirar dúvida cara 70% das pessoas que eu liguei eles não lembravam de nada eu falei cara aí sim que eu tenho obrigação de terminar esse livro porque se eu não falar a respeito eu acho que ninguém lembra é como se não tivesse acontecido né e um desses pontos é o ponto do Rock na ciclovia que fica no Lago Norte por isso que a gente começou a falar disso foi um evento que a Prebe começou a montar em 81 tudo a partir de uma tomada e acabou virando um festival grande que todos os artistas passaram por Brasília inclusive o show o terceiro show da Legião foi lá os primeiros da Plebe foram lá e depois os artistas mais MPB né MPB Rock Liga Tripa Mel da Terra passaram pelo Rock na ciclovia e eu cheguei a ressuscitar esse projeto alguns anos atrás mas eu deixei bem claro eu não quero dinheiro público então eu só juntava o bando de food trucks e eles pagavam o som e a equipe e rolavam no clima que era há 40 anos atrás né o Do It Yourself o Punk mas isso tudo oi? isso tudo o pessoal está elogiando bastante esse seu projeto essa rota está levando para uma coisa muito maior eu não posso falar muito a respeito mas é um museu capital do rock e a gente está fazendo todo o levantamento e tem um bando de artistas nacional que já está a bordo e está na hora está na hora do rock brasileiro ter um museu definitivo é um projeto gigante assim de milhões inclusive e é importante a gente celebrar isso para lembrar para lembrar o jovem brasileiro para lembrar as velhas gerações que a gente não pode nivelar por baixo o que está acontecendo é que a cultura brasileira está completamente sendo nivelada por baixo então como cidadão e como pai eu tenho essa obrigação de deixar esse legado e é isso que está acontecendo e também o papel do bonito muito bom ó o tem um aqui o Sal peraí que eu vou te falar quem é que passa um nome aqui mas a pessoa falou a pessoa falou ainda bem que salvou um para contar a história tem alguém para apagar a luz Felipe a gente está chegando aqui no final eu quero agradecer eu estou muito feliz de conversar com você de novo obrigada me manda aí essa história da rota que é para a gente divulgar é muito importante é muito importante para a cena e a Secretaria de Turismo aqui de Brasília eles querem exportar isso e vamos marcar isso sabe em nenhum momento desmerecendo das outras vertentes musicais por favor mas vamos celebrar o rock foi o rock desde que a ditadura arrochou a MPB foi o rock brasileiro que levantou o posicionamento especialmente o Aliceste de Brasília que levantou o questionamento essa lucidez isso é importante para evitar que coisas que estão acontecendo no Brasil hoje em dia para evitar que isso aconteça de novo tem uma pessoa perguntando o Cláudio está perguntando se essa conversa vai ficar salva Cláudio vai sim no perfil da TV Cultura e também no site da TV Cultura você pode assistir pode ir lá no canal da Pleb no YouTube para assistir também o Lyric Video de 68 e seguir a Pleb Hood apesar de Felipe ser avesso mas sempre tem ali umas a banda eu não eu sou o único vocalista o único vocalista na história da humanidade que não tem Twitter sabe por quê? porque me expressa através da música se quiser ser no meu posicionamento vai ouvir uma Pleb aí tá bom? se expressa muitíssimo bem e a gente agradece viu Felipe muito legal muito bacana vamos ver se a gente se vacina que bom que o brasileiro não está politizando tanto quanto o americano essa variante Delta isso é sério e vamos ver vamos torcer que as coisas mudem que volte alguma coisa mais centralizada porque não adianta mudar isso para o outro extremo porque vai toda a mesma coisa e essa pobrezação está fazendo muito mal e a Pleb sempre no meio lembra? lembra disso em briga de elefante quem perde é a grama né? vamos salvar essa grama tá bom? Felipe obrigado viu querido até a próxima a gente se bem-te obrigado pessoal abraço a gente abraço tchau tchau tchau